Amigos Obrigado Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Na harmonia das cores E no céu do mar Que murmura Teu nome a cantar Escondido tu estás No verde da floresta Nas aves em festa E no sol a brilhar Na brisa amiga Na fonte que corre Ligeiro a cantar Te agradeço ainda Deixa eu te perguntar Se agradece aqui Quais são as coisas boas Que você está dizendo No início desse novo dia Dessa sexta-feira Que está só começando Estou agradecendo, Dalsines Agradeço a sua saúde Mesmo que você esteja passando Por um momento difícil Agradeça desde já Tomando posse De algo bom Para a sua vida As pessoas boas Que você conheceu Ao longo do caminho As pessoas que te ajudaram A chegar até aqui Agradeça 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 Te agradeço ainda Porque na alegria E na dor de cada dia Eu posso te encontrar Quando a dor me consome Murmuro teu nome E mesmo sofrendo Eu posso cantar Escondido tu estás No verde da floresta Nas aves em festa E no sol a brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Ligeiro a cantar Ligeiro a cantar Eita Voltei lá na minha adolescência Eu era adolescente Pegava o violão E já tocava Essa canção Que eu havia aprendido Lá no movimento do cursílio Que meus pais tinham feito Foram momentos muito bonitos Que eu já vivi Na minha infância Momentos bonitos Que eu vivi Na minha adolescência Sabe que ontem Foi dia do nordestino O pessoal mandou frase Olha o carinho da turma Olha só isso Oxe Menino Você não sabe De nada não Essa é uma frase Nordestina Sandra Lima Sandra Lima Sandra Um beijo De Caruaru Que legal Dalsides Além da felicidade De todas as madrugadas Poder estar na sua companhia Quero dizer que Enquanto nordestina Da região Sou também Nordestina De estado Pois o meu município Fica no nordeste Da Bahia Neste sentido Sou nordestina Duplamente Arretada Quero também dizer Que me senti representada Na leitura da frase Pelo nordestino Fake Mas Ah do O nordestino Fake É o Ocimar Ele leu As frases Ontem Mas que Se saiu muito bem A ponto de Não o conhecer Acreditar Que ele era Um nordestino Nato E como boa Nordestina Que sou Deixo aí Expressões Nossas De cada dia Oxente Você é doida Ah que bonitinho De Tabai não Ai meu Deus do céu Que coisa mais linda Jocilene né Um beijo meu anjo Que gostoso isso Vamos fazer isso Com outras Regiões do nosso país A Turma do Sul A Turma do Sul Podia mandar coisas Para nós Coisas que são típicas Aí a gente vai colocando Nos programas O Marianinha Que está me acompanhando agora A gente vai colocando Nos programas Alguns elementos Da cultura Pode falar para a Jéssica Por exemplo Fazer alguns VTzinhos temáticos Sobre regiões Do nosso país Tradição Cultura Comida Ah vai ter tanta coisa Eita Ó Deixa eu dizer uma coisa Para você Seis minutos De um novo dia E eu queria Que você soubesse Que a gente faz Esse programa aqui Mas a gente faz Com tanto amor Mas com tanto amor Você sabe por que Eu falo isso minha gente Porque eu acho Que a gente está Num mundo Onde parece que Tudo assim Está muito voltado Para algum interesse Que não seja O bem do outro Quando eu faço Esse programa aqui Eu posso te dizer Com todo o meu carinho E aquilo que é Realmente A Rede Vida E os que trabalham aqui A gente faz Com tanto amor Sabe o que A única coisa Que a gente quer É que você Se sinta Profundamente amado Que você Se sinta bem Que você Se sinta amparado Que você Se sinta Tão próximo De nós A ponto de recuperar As forças Você que está Precisando Gente Nós estamos Num mês Que nós vamos Assim arrebentar A boca do balão Por que eu estou Falando isso? Porque nós passamos Um perrengue Nossa Deixa eu dizer Para você Mês de agosto E setembro Foram meses Muito difíceis Aí Eu estou dizendo isso Não é para dar uma assim Ah coitadinho Não é isso Estou só dizendo para você Foram meses muito difíceis Para nós Para o nosso projeto É O correio Que não fazia chegar O Como diz minha mãe O envelope O boleto Nossa Quanta gente Não recebeu Esse boleto aqui Esse aqui Foi o de setembro Parece que agora Em algumas casas Esse boleto está chegando A gente preparou Com tanto carinho Esse aqui Que era de aniversário De repente Não chegou também Nossa senhora Olha O que a gente teve de problema Vocês não tem ideia Aí você que está em casa Falando Ida o Cid Falando de problema Eu também estou Eu sei Não está fácil para você Não está fácil para mim Não está fácil para ninguém Agora eu vou te dizer uma coisa Com toda a verdade Do meu coração Mas para isso Eu tenho que olhar Bem nos seus olhos Então é nessa câmera aqui Deixa eu falar uma coisa Para você Por favor Olhe nos meus olhos Porque aqui vai ter verdade E tem verdade Aqui Eu não quero Que você nos ajude Se por acaso Você for fazer Uma contribuição De um real por dia E esse um real por dia Fizer falta Para você Eu digo Pelo amor de Deus Não contribua Com um real por dia Por favor Se você falar assim Dalsides Um real por dia Para mim não vai fazer Diferença não Eu posso ajudar o projeto Você pode Não vai te fazer falta Mesmo Você promete para mim Que você não vai fazer loucura Então se um real por dia Não for te fazer falta É essa quantia Que a gente precisa Para que a gente possa Levar adiante Essa missão Se cada pessoa Que está nos acompanhando Doar um real por dia A gente consegue levar Adiante essa missão Aqueles que podem Aqueles que entram em contato 0 operadora 11 42 00 80 80 Tem gente que está mandando Agora por exemplo Mensagem no whatsapp 950 60 9902 Você pode ligar agora Falar com a nossa equipe Você pode mandar agora O whatsapp vai chegar Você pode também Fazer o seguinte Pega o celular E aponta para cá Agora Faz essa brincadeira Comigo vai Abre aí como se fosse Tirar uma fotografia Não tem aí O ícone da câmera fotográfica Abre aí A câmera fotográfica Do seu celular E vem bem pertinho Da televisão E coloca assim Como se fosse Tirar uma fotografia Isso Abriu a câmera Vai Apontou para cá Ao apontar para cá Já vai aparecer lá em cima O link Aperta nesse link aí Vai lá Faz junto comigo Vai lá Pronto Entrou nesse site Talvez na sua casa Demorou um pouquinho mais Para entrar o site Não tem problema Aí ó Tem doar agora Vamos lá Você tem várias opções Se você agora Quiser fazer por exemplo Ah Dalsíde Eu vou fazer no cartão de crédito Faz aí Se você fizer isso Aí você bota um valor Sei lá Um real por dia Dá quanto? Dá trinta reais Pronto Trinta reais Aí você fala assim Eu quero fazer uma doação mensal Um real por dia Você topa Para me ajudar A levar adiante Essa missão Volto a dizer uma coisa Para você Novamente Aqui ó No meu olho Pode olhar Eu não tenho direito A nem um real Nada Mas como assim Dalsíde Durante alguns anos Na minha vida Eu disse que eu vou Levar adiante Essa missão E eu aceitei Fazer duas horas Desse programa Como voluntário Nesse programa Então eu não estou Querendo absolutamente Nada Daquilo que é a sua Contribuição Só que tem uma coisa Para levar adiante Essa missão Eu preciso Um satélite Trabalhando para nós Jogando essa imagem Para o Brasil inteiro Tem a infraestrutura De equipamentos De profissionais Espalhados por esse Brasil todo Então Para eu fazer Esse programa Na madrugada Eu não tenho condições De levar isso Sozinho Por isso que eu estou Pedindo sua ajuda Se você ver o bem Que esse programa Está fazendo Me ajuda Vai 0 operadora 11 42 00 80 80 Ah Você está com um problema Para fazer a sua doação Porque tem gente Que está escrevendo Nas redes sociais Ah eu não consegui Tem gente que está Me mandando e-mail Dizendo A coisa não está fácil Então Vai aparecer agora Na tela Uma imagem Com um telefone Esse telefone É só para emergência Esse telefone É só para quem Tem alguma dúvida Vamos lá É agora Olhe para esse telefone Aí 0 operadora 11 970610457 Se você Quiser atendimento De segunda a sexta Das 10 às 18 Qualquer dificuldade Que você estiver tendo Para contribuir Com a gente E Para participar Dos muitos sorteios Que a gente tem aqui Está fazendo aqui Bom Hoje é dia 9 É isso? Hoje é dia 9? Eita Hoje já é dia 9 Nossa Amanhã já é dia 10 Eita O dia 10 vai cair no sábado Então vamos fazer o seguinte Hoje Dia 9 Eu vou fazer No Escolhas da Vida Às 4h15 da tarde Eu vou Sortear a imagem De Nossa Senhora Aparecida E também Eu vou sortear O Terço da Aliança Então Nossa Senhora Aparecida Terço da Aliança Para todos aqueles Que fizeram Ao longo desses primeiros dias Uma doação Aqueles que ajudaram Com alguma doação Vão concorrer A essa imagem Linda De Nossa Senhora Nossa Senhora É E eu vou Fazer o seguinte Eu vou também Levar essa imagem Junto comigo Para a Basílica De Aparecida Sabe? É Eu vou para a Basílica De Aparecida E eu vou levar As suas intenções Os seus pedidos Se você quer Que eu leve Alguma intenção especial Às vezes é a alma De alguém Às vezes você fala assim O nome do meu filho Às vezes é a saúde Uma oportunidade de trabalho Da Alcides Leva lá Eu vou fazer isso Que eu estou fazendo agora Aí ó Você está vendo aí Na tela da TV Eu vou levar os pedidos Todos de oração Se você ligar agora Também Você pode falar isso Eu gostaria que o meu pedido Fosse 0 operadora 11 42 00 80 80 Você pode mandar O WhatsApp Dizendo isso Ou você pode acessar O nosso site Pelavida.redevida.com.br E você vai ter também ali Já Barra Campanha Barra Aparecida E você vai estar junto comigo Lá na Basílica de Aparecida Gente E hoje Sexta-feira No Escolhas 16 e 15 Eu vou fazer o sorteio Dessa sexta linda Que a dona Maria de Lourdes De Itabon da Serra Nos presenteou Ainda dá tempo então De mandar O seu testemunho No site Então vamos fazer o seguinte Você que está em casa Padre Rodolfo Camarota Está aí? Chegou? Ah meu Deus do céu O que que ele está? Gente do céu Mas Padre Rodolfo Camarota Ele dormiu ali No sofá Olha Eu sou Eu sou difamado aqui A cena que eu não imaginei Que ia acontecer Seria de mim Sem vocês aí de casa Porque olha Aqui é só difamação Calúnia Ele estava assim Ali Eu estava aguardando Aí eu falei assim Padre Rodolfo Camarota Ele fez assim Eu estava aguardando Eu achei que eu só ia entrar No programa de amanhã Ele não me queria aqui hoje Eu acho Entendeu? Que bonitinho Achei que eu só ia entrar No programa de amanhã Que bem Sabe Deus A minha mãezinha chama ele De padre fofo É o padre santinho Vamos pegar o telefone Da sua mãe Eu pedi para te dar umas broncas Como é santinho Esse padre É verdade É um padre muito bom Muito bom Padre está tudo bem contigo? Graças a Deus Tudo bem Graças a Deus Sabe que ontem eu fiz uma brincadeira? Foi ontem que eu fiz a brincadeira? Ah não Ah Peraí 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 Deixa eu fazer o teste com o padre Então No Salmo 91 Diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Ok? Vamos completar a frase Estará sempre seguro Letra A Do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Ou não terá benefício nenhum? Ah não Pelo amor de Deus Não terá benefício nenhum Já tiramos Não vem de Deus não Mas a primeira e a segunda O negócio eu não sei não Essas duas podem ser Mas Está meio confuso o negócio aí Então Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Estará sempre seguro Ou a sombra do Onipotente Ah eu acho que está mais solene A letra B Acho que está mais solene Não é? É mais né Combina mais com o Salmo Com a frase A parte de cima da frase É É É Ó Eu vou fazer o seguinte A letra A não está errada Mas a letra B Acho que está mais certa É Não tem certo ou errado Ó Ó Não está dando Vai dar confusão Mas a letra C Não dá né Bota amarelo aí na letra B Atenção Bota amarelo aí na letra B Já vamos dizer logo ó Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Eu colocaria vermelho na letra C Porque é sinal vermelho Não Sinal vermelho Sinal bem de Deus não Não tem benefício algum Imagina Não Que bobagem Ó Letra B Já estou falando a resposta tá Então o que você vai fazer Vai entrar no nosso site Pelavida.redivida.com.br Porque eu tenho aqui ó O meu livro A vida é feita de escolhas E eu vou dar o terço de Jericó Que o padre maravilhoso Nosso convidado Rodolfo Camarota Trouxe pra nós Ó Então Eu vou rezar com ele hoje Você vai rezar com ele hoje Vou abençoar ele E a gente manda pra alguém Combinado? Já fica com você já Pronto Pronto Então este aqui Vai ser Doação Pra alguém Que está entrando agora No nosso site E mandando pra nós Pelavida.redivida.com.br Perfeito Isso Tá bom Vamos à pílula bíblica de hoje Vai lá Trecho do livro do Êxodo Uma coisa muito, muito importante Né minha gente Nesses tempos De internet De notícias falsas Fake news Propagandas De notícias falsas Coisa de alguém Vai ser uma escolha Fazer sem que isso Sabe quando você olha Sabe quando você olha pro nosso país Você vê tanta coisa errada Sabe que vai dando Um certo desânimozinho Agora Nesses últimos dias Eu falei Não, não, não Tem coisa Bonita acontecendo O povo Tá se conscientizando Eu só peço a Deus Que a dor Que a dor Não me seja indiferente Indiferente Eu só peço a Deus 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 Que a mentira Eu só peço a Deus Que a injustiça Ela não triunfe Por isso nós vamos rezar Que a injustiça Não seja mais forte Que a justiça Que a verdade Se você tá assim como eu Às vezes cansado De lutar 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 E parece que Que no nosso país Algumas coisas voltam E quando volta Por exemplo A sensação de impunidade E a gente diz Oh meu Deus De tudo de novo Parece que a gente Já tinha conquistado Tantas coisas Eu só peço a Deus O que é que eu peço a Deus? Afasta de mim Senhor Todas as injustiças Afasta de nós Tudo aquilo que a gente Muitas vezes tem dificuldade De suportar Afasta da nossa vida Senhor Nós te pedimos As falsidades As maledicências Afasta de nós A inveja que corrói Destrói Que nos afasta Da tua graça De todas as pessoas Que possam desejar O mal a nós Porque eu creio Senhor Eu creio na tua justiça Essa justiça Que vem de Deus E não falha Te peço Senhor Tenha misericórdia Dessas pessoas Porque muitas vezes Não sabem o que fazem E na tua presença Eu me ofereço Ofereço cada um Desses que rezam Agora conosco Pedindo isso Protege-nos Senhor Das injustiças Guarda também A nossa casa A nossa família O nosso trabalho Toda a nossa missão Livra-nos Livra-nos Protege-nos De toda a injustiça Amém Num país de tanta indiferença Onde alguns tem tanto Outros não tem nada Eu peço a misericórdia Eu peço a misericórdia do Senhor Sobre esse povo abandonado Vem Senhor Cuida E me ajuda Alguém seria Alguém seria mais responsável Os governos É verdade Mas Ao longo dos meus 53 anos Eu vou dizer uma coisa Se eu não fizer Se você não fizer Alguma coisa de concreto Pra gente mudar essa situação A gente vai continuar vendo Assistindo A miséria Um povo brasileiro Abaixo da pobreza Eu só peço a Deus Que a dor Que a injustiça Não me seja Indiferente Dalsides Peço orações pela minha saúde Estou com um tumor na barriga E vou passar por uma cirurgia Muito delicada Peço que Maria passe na frente E cuide de tudo Obrigada, meu amigo Pedir por isso Oferecer Tantas pessoas Que nesse tempo difícil Dalsides Precisam de fato Dessa Tratamentos médicos Situações de risco Muitas vezes A gente pedir a proteção De Deus Sobre Também Todas essas situações Muitas pessoas Também A gente acompanha Todos os dias Alguém escreve Dizendo Olha Eu estou aguardando Um atendimento Eu dependo Do sistema público De saúde E é muito difícil Nesse tempo de pandemia Inclusive Tem sido uma batalha Então A gente rezar por isso Pedir a proteção De Nossa Senhora Pedir que ela passe A frente dessa situação Como a nossa irmã Escreve Pedir a São Rafael Que é essa presença De Deus que cura Justamente quer dizer isso Deus cura Deus envia Sobre a sua gente Seu povo A cura A presença da cura Da libertação O padre O Silas Ele está pedindo oração Pelos pais Ele diz assim Eu sou autista E sou o único Da família católica Eu estou passando Por uma depressão Muito forte Estou precisando Então Você já vai fazer A oração A São Rafael Eu vou pedir padre Coloca o Silas Coloca a Daniela Olegário Que está dizendo assim Eu peço oração Pela minha família A gente perdeu o pai Alguns meses E as coisas Se complicaram um pouco Além disso Fiquei desempregada Por conta da pandemia Daniela Nós vamos rezar Por você agora Filha A Rosana Do Santos Está agradecendo Pela vida dela E pela bisneta A Maria Alice Completou três aninhos Da Alcides Nós vamos colocar agora A Maria Alice Que legal Maria Alice A bisnetinha Da Rosana Do Santos A Andréia Está dizendo assim Eu venho pedir oração Eu venho pedir oração Por mim Pela minha filha Pelo pai dela Nós estamos passando Nós estamos passando por um momento E ela quer que Maria Que a passe a frente Que as portas se abram Vitória Carolina Gonçalves É hoje Hoje nós vamos rezar por você filha Agora pedindo a São Rafael Coloca os teus anjos São Rafael Coloca os teus anjos Maria Está pedindo oração Pelo filho Que tem muitos vícios Nós vamos pedir agora Pelo seu filho O Carlos Carvalho Está pedindo oração Pela saúde da minha esposa Josélia Fernandes de Carvalho Nós vamos pedir agora Pela saúde dela Vamos nos colocar Em oração nesse momento Vamos lá É pedir a Deus Por todos esses Que tem necessidade De curas físicas Emocionais Psíquicas Por libertações necessárias Que se transformaram em doenças Sobre a vida de muitos e muitas E por isso a gente pede São Rafael Arcanjo Vem com teus anjos Vem com teus anjos Trazendo cura Trazendo cura Sara todas as feridas Dores e doenças Traz saúde para todos Saúde para todos Os que clamam o teu nome Afasta Toda a enfermidade Manda embora As preocupações Angústias Alivia o sofrimento Do corpo e da alma Poderoso Arcanjo Dá-nos força Para combater Todas as doenças Para nos manter Para nos manter Firmes Diante das perdas Dores Decepções Cura nossas feridas São Rafael Arcanjo Liberta o mundo Deste vírus Afasta a desgraça E fica Também te pedimos A porta dos hospitais A porta dos hospitais Abençoando Abençoando Quem entra E quem sai Cura os enfermos Os enfermos Os doentes Todo o nosso Brasil Todo o nosso Brasil O nosso mundo O nosso mundo Amém Amém Ser teu conforto Ser teu conforto Quando sentires dor Sou mais que um amigo Sou teu anjo Quarte Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leve meu gosto Essa é a lista dos padrinhos Madrinhas Eu acho tão bonito isso, padre Essas são aquelas pessoas Que disseram para nós Assim, olha A gente vai ajudar Porque a gente está vendo Que vocês estão precisando E a gente está precisando mesmo Esse mês de outubro Tem que ser Para passar a régua Nesse passado aí Que foi de grande turbulência Grande dificuldade Em algum momento A gente estremecendo Como é que nós vamos fazer Mas eu estou com muita esperança Mais muita esperança Você vai ver que hoje Nós já vamos ter notícias boas Eu acho Estou calculando assim Meio por cima Eu acho que nós vamos estar Eu acho que é uns 20 e poucos por cento já Eu quero muito que a gente esteja 21%, 22% Porque aí tem perspectiva Da gente conseguir chegar Mais próximo possível ao 100% Eu preciso de você Nesse mês de outubro De forma muito especial Se esse programa te faz bem Me ajuda a manter esse programa no ar Não quero mais nada Manter esse programa no ar Me ajuda Ó Eu tenho aqui, padre Envelope 1, 2 ou 3 Você quer o qual? Hoje eu vou escolher o 3 Então vai fazer o seguinte Vai ficar contigo Ah, só que é o seguinte Eu vou dar um recadinho Na hora que eu voltar do recadinho, padre Você vai assistir comigo Uma matéria sobre os peregrinos Indo à Basílica de Aparecida Pode ser Peregrinação Do latim Peragros Que quer dizer Pelos campos A peregrinação pode ser realizada sozinha ou em grupo Para visitar um lugar santo Mas não se trata apenas do ato de caminhar Ou realizar um trajeto de alguns quilômetros Peregrinar é caminhar motivado por ou para algo O caminho da fé Localizada no Vale do Paraíba Aparecida do Norte É um dos mais tradicionais destinos de peregrinação do Brasil A cidade recebe romeiros desde o século XVIII Quando surgiu a devoção à Nossa Senhora Aparecida Desde então O número de peregrinos que fazem a caminhada à cidade de Aparecida Gira em torno de 12 milhões por ano A peregrinação também pode ser uma promessa por algum pedido particular O cumprimento das promessas é uma forma de respeito e amor Ao Deus fiel que nunca nos abandona Os milagres da fé Nossa Senhora é a nossa maior intercessor e condutora Aos caminhos que nos levam até o Seu Filho Jesus Uma das maiores demonstrações da sua intercessão É o milagre das bodas de Caná Através do pedido de sua mãe Jesus realiza o seu primeiro milagre Transformando a água em vinho Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe Nunca deixou de interceder por um só pedido feito por nós São muitos os relatos dos milagres concedidos a romeiros Que vão em peregrinação à Aparecida do Norte Além das transformações interiores Da compreensão do verdadeiro sentido da vida E de verem a personificação do amor de Deus Através das outras pessoas A intercessão de Nossa Senhora Aparecida Já fez com que verdadeiras curas físicas acontecessem A prova disso é Lourival Leonetti Em 1991, ele foi engolido por uma máquina colheitadeira Numa plantação de arroz O movimento das lâminas provocou fraturas no crânio e na coluna Lourival passou dois anos e meio em coma E quando acordou, recebeu o diagnóstico Ele estava paraplégico Empurrando sua cadeira de rodas Ele resolveu seguir de Bauru até Aparecida Lourival passou oito meses viajando E enfrentou vários apuros Mas também teve muita solidariedade no caminho Já bem perto da minha casa Ele sentiu algo diferente em seu corpo As correias que prendia a perna não fechava mais O último pino não encaixava Estava ali só por estar E eu tirei Sentia os movimentos Sentia a perna toda Meu coração quase sai pela boca Estou recebendo o que eu pedi Em 11 de novembro de 1994 Lourival chegou à Brasília E foi recebido pelo bispo e arcebispo de Aparecida Que solicitou que ele se levantasse E desse apenas um passo O irreversível Agora era inexplicável Lourival voltou a andar E a gostar da vida Eu não sei se eu teria palavras Dentro de mim Para dizer a ela O quanto eu sou grato Que a cada dia possamos trilhar os caminhos dessa vida Em eterna peregrinação ao coração de Deus E de Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Aqui estão vossos devotos Cheios de fé Incendida De conforto e de esperança Me dá de novo as imagens daquele Daquele VT que a gente acabou de mostrar Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus E Nossa Qual que é o seu pedido Faça, faça Amparai nos socorreros Ó Senhora Aparecida Protegei a santa igreja Mãe terna Mãe querida Viva Mãe de Deus E Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada Senhora Aparecida Aparecida Uau! Forte, né, padre? E assim nós vamos tendo, né? Imagens, nós vamos tendo recadinhos que vão chegando em todas as partes do Brasil Olha aí, por exemplo pela vida.redivida.com.br A Célia de Vila Guarani, São Paulo Dalcides, você é uma benção em nossas noites Eu sofro de insônia Assisto o programa para ouvir as orações e suas mensagens E do padre Rodolfo Carmarota São um bálsamo para a minha alma Amém Obrigado, Célia É bom, né, Dalcides A gente, não porque fala bem, né? Mas porque a gente vê que faz sentido estar aqui também Ainda que diante dessas dificuldades que você apresenta, né? Quantas vidas e corações têm sido restaurados, sustentados no caminho, na fé no encontro com Jesus Sua palavra Isso é importante Ó, tem mais recadinho Mostra aí, vamos lá Aí, ó Raimunda Eu gosto muito do padre Rodolfo Ele é tão carinhoso nas palavras nos gestos Obrigado, Raimunda Que alegria Deus te abençoe também Que bonitinho, meu Deus Deus abençoe sua vida, viu? Obrigado Sabe que são muitos os milagres que acontecem lá em Aparecida Mas às vezes o milagre chega de uma forma um pouco inesperada, né? Olha essa imagem que está aparecendo aí, ó Parece uma foto normal de um cachorrinho, certo? Mas a minha produção encontrou na internet uma mensagem da dona desse cachorrinho Ah, é? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá Se um dia eu tive anemia pneumonia doença do carrapato desnutrição desnutrição severa ferimentos eu já nem me lembro mais Mamãe me encontrou na Basílica de Aparecida a 300 quilômetros do meu novo lar Eu confesso que eu fiquei com muito medo enjoei o caminho inteiro mas eu senti que a minha vida iria mudar a partir dali Hoje faz cinco meses que eu sou o amor da vida dela Eu acho que a mãezinha de Aparecida ouviu as minhas preces e cruzou os nossos caminhos Ah, que bonitinho Que bonitinho Ah, meu Deus do céu Está tudo produzido agora de macacão e tudo, né? Que bonitinho Eu... Coisa boa, né? Que bonitinho Eu queria também aproveitar esse momento para dizer o seguinte você que está em casa antes de eu ir para o aconselhamento se você pode me acompanha nas redes sociais Eu tenho, por exemplo o meu canal no Instagram arroba dalsides super simples super fácil Então, se você pode me siga no arroba dalsides do meu Instagram Eu estou vendo aqui, ó A Luana está seguindo Luciano Wellington Ilza Apathy Eu vou vendo aqui, ó que as pessoas vão acompanhando, né? E elas vão fazendo parte mesmo É uma família mesmo, né? Nós somos uma família E eu queria que você soubesse que se você nesse momento me seguir sempre você vai encontrar ali uma palavra boa sempre vai encontrar ali algo que possa, assim pode iluminar o seu dia sabe? Te fazer bem Mas não sou só eu, não arroba dalsides você me acompanha Mas para acompanhar o Padre Rodolfo E o Padre Rodolfo está fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo pelas redes sociais Tem a missa dele pelas redes sociais Tem os momentos que ele faz de live momentos de orientação das pessoas É... Muito carinhoso esse Padre Como é que é a rede social do Padre? Padre? É sempre Padre Rodolfo camarota com dois t's tudo junto ali, ó ali, arroba Padre Rodolfo camarota com dois t's tanto Facebook na página Instagram YouTube sempre dessa mesma forma aí siga também a gente lá temos sempre tentado colocar uma mensagem de amor de Deus esperança da divina misericórdia de Deus por nós e vamos rezando uns pelos outros e uns com os outros quem escreve é o Tiago ele partilha com a gente uma situação difícil ele diz tenho depressão há três anos e de uns meses pra cá tudo piorou nada me motiva nada me alegra perdi o interesse em tudo minha família não consegue mais me ajudar estou pensando seriamente em desistir acho que meu tempo neste mundo já acabou não sei o que fazer Tiago eu compreendo a dificuldade esses meses de fato pra quem vive essa situação para quem tem crise de ansiedade está cometido pela depressão tem crises síndrome do pânico esses meses de reclusão quarentena onde a gente foi tomado por uma notícia que a gente não se preparou pra viver esse tempo foi difícil está sendo difícil pra todo mundo tá todo mundo um pouco mais inquieto às vezes mais aflorado a paciência ou a falta dela o incômodo da gente não saber quanto tempo isso ainda vai durar quanto tempo vai exigir da gente essa situação ainda e eu compreendo você quando você escreve está muito mais difícil nesses últimos três meses eu entendo o que está acontecendo mas eu te digo assim não desista e quando você agora diz a minha família já não consegue mais me ajudar eu tenho clareza de que você está precisando dessa ajuda profissional de buscar um atendimento profissional provavelmente clínico então não se ache não ache que você não tem fé por causa disso não acha que você está entregando os pontos por precisar de ajuda eu acho que para não precisar desistir para não se convencer disso você precisa de alguém que possa o que você não está podendo que te ajude onde você e sua família já não estão podendo mais te ajudar nesse momento então eu indico você procurar uma ajuda médica clínica um acompanhamento também espiritual mas nesse momento não deixe de fazer isso justamente para não precisar desistir porque eu acredito que isso pode ser vencido vai exigir de você comprometimento ainda uma esperança que vai ter que ser gerada aí mas não desista conta com as nossas orações com aquilo que a gente pode interceder mas não insista mais nesse momento diante de tudo isso que você já sabe que está vivendo em lutar essa batalha sozinho é importante pedir ajuda nesse momento a graça recebida até uma glória de Souza Neves da Alcides desde o começo da pandemia eu estou trabalhando de casa e passei a assistir a Rede Vida não perco os seus programas principalmente da meia-noite me ajuda muito no início de abril meu filho pegou o Covid mas com a graça de Deus e as orações de todos que assistiam ao seu programa ele está curado só tenho a agradecer pela fé que foi a minha base que Deus te proteja todos os dias amém Thelma amém obrigado amém aqui a Marli Aparecida ela está dizendo assim Marli Aparecida Cassiano da Alcides em uma noite trocando de canal descobri o programa comecei a assistir desde então não perco nenhum isso nos ajudou muito durante essa pandemia e muita coisa mudou em minha vida e Maria continue passando a frente Deus te abençoe você se tornou um amigo amém meu anjo vamos fazer o seguinte vamos nos colocar agora em oração pedindo a São Miguel Arcanjo que coloque os seus anjos que nos proteja 51 minutos de um novo dia que está só começando uma sexta-feira finalzinho de semana quase chegando vamos rezar vamos lá e colocamos toda a batalha a ser vivida também esse nosso amigo aí que escreve dizendo estou perdendo as minhas forças estou sentindo que eu já não tenho mais capacidade de lutar Tiago Tiago toda a batalha que você está enfrentando dificuldade confiamos a São Miguel que ele venha com seus anjos seu exército para proteger a nossa vida e por isso nós pedimos agora envia teus anjos em meu socorro derrama sobre mim a tua calmaria São Miguel derrama vem encontrar minha vida com a tua mansidão para que eu possa seguir adiante tira todo o ódio rancor mágoa desavença eu te peço agora vem em meu auxílio reveste-me de coragem tira de mim esse pensamento de desistir anima o meu espírito abre os meus olhos para que eu possa ver a beleza de Deus sobre os meus dias suas obras edificar a sua igreja poderoso arcanjo eu te peço renova nesse dia também a minha fé e não me deixa não me deixa desistir que eu tenha força desejo esperança para continuar glorioso São Miguel defendei-nos no combate amém poderoso protetor príncipe dos anjos nosso guia e defensor São Miguel livrai-nos do mal São Miguel arcanjo defendei-nos no combate São Miguel arcanjo defendei-nos no combate São Miguel arcanjo defendei-nos no combate São Miguel livrai-nos do mal São Miguel livrai-nos do mal o mal escreveu no pela vida ponto redevida ponto com ponto br a Maria auxiliadora para Angelo de Santana do Ipanema Alagoas da Alcides eu peço que Deus te abençoe e continue lhe dando os dons que você tem para evangelizar e que Deus te conceda sempre saúde obrigado Maria auxiliadora que carinho obrigado mesmo tem mais recadinhos chegando em todas as partes do Brasil está aqui a Lucélia de Caçapava eu assisto seu programa todos os dias minha mãe também assiste Deus te abençoe e que você possa por muitos e muitos anos continuar levando a palavra de Deus para muita gente nas madrugadas trazendo paz e sabedoria aos corações de muitos manda um abraço para minha mãe Maria Piedade fica com Deus Dona Maria Piedade que filha maravilhosa né se lembrou aí da senhora com todo amor todo carinho esse abraço é seu com todo o meu amor oh Jesus coisa boa esse abraço cai assim sabe como um presente dos céus mesmo para a senhora e ao mesmo tempo para mim tá bom a gente tem aqui esse boleto que é o boleto de outubro na minha casa ainda não chegou olha só a situação que nós estamos vivendo padre o vencimento desse boleto é dia 10 a gente já está no dia 9 já é dia 9 é dia 9 não chegou na minha casa não chegou na casa da minha mãe não chegou na casa da minha irmã não chegou na casa de vários dos nossos benfeitores então tá difícil né gente o nosso país podia ajudar um pouquinho também né com essa história de a greve dos correios não sei o que atrasou tudo mas vocês imaginam então a apreensão que a gente fica porque muita gente não sabe que existem outras formas ou não consegue ajudar de uma outra forma entendeu aqui está esse boleto que é o boleto do mês de outubro se você não recebeu e você diz assim mas Alcides eu não recebi eu queria uma orientação do que fazer vai aparecer agora um número é só para quem está com algum problema que não está recebendo mas gostaria de receber gostaria de nos ajudar nesse momento difícil por favor coloca então na tela agora esse número ó é um diz que fácil bem feitor 0 operadora 11 97061 0409 0457 tira uma foto aí desse desse cartaz aí que você vai poder de segunda a sexta das 10 às 18 você vai poder entrar em contato e esclarecer a sua dúvida